Mano, que barba horrível que eu tenho E eu falei rapaziada que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje reagir ao vídeo que eu tava esperando tanto pra assistir Que é como irritar um jogador de LOL Número 6 do Dark Frame Eu não ia aguentar gravar o react amanhã Então eu tô trazendo hoje mesmo Aproveitar que ainda tá de tarde aqui no Brasil Pra quem tá assistindo em Portugal Acho que agora deve ser quase 8 horas 8 e pouquinho, não sei a hora que eu vou estar postando exatamente esse vídeo Mas ainda tá de boa pra postar Então bora reagir aqui Não esquece de seguir assistindo o acesso na descrição Tem o snap, tem o twitter E tem o instagram, tá tudo aí embaixo Segue lá, pode mandar mensagem pra mim Que eu respondo no instagram Então bora reagir aqui, deixa eu me ajeitar na tela E vamos ver mano, que eu tava esperando tanto pra ver esse vídeo Gol Nossa, o nível vai ser hard Tô vendo que vai ser hard mano Pessoal, eu tava agora aqui almoçar Meu jão Irvinha, quem é que tá lá embaixo de Galol? É o Miguel Monteiro Ele está lá embaixo de Galol E eu vou aproveitar e vou comer isto rápido Miguel Monteiro Ok pessoal, vem aí agora o jogador de LoL Bora Saudades de Miguel Monteiro Pela thumbnail ele vai usar arma de Airsoft, né mano? Olha aí Olha a minha cadeira Olha a minha cadeira Tu não podes jogar de boné a Miguel Monteiro Tu sabes que é um faker, o faker usa o boné e não usa ele é profissional Miguel Monteiro Bora com essa... F***-se F***-se Já viste falar em Fidget Spinners, Miguel Monteiro? Já viste falar em Nova Moda? F***-se ficar quieto mesmo F***-se ficar irritado mesmo É, vais perder Fidget Spinners Miguel Monteiro, o que é que se está a passar Miguel Monteiro? Miguel Monteiro conseguiu escapar do Fidget Spinners F***-se a sério mesmo Tipo... Miguel Monteiro não é assim que se trata as coisas, Miguel Monteiro Miguel... Miguel Monteiro! Puto... Tens de brincar com o Fidget Spinners, Miguel Fidget Spinners! Fidget Spinners! Mano Dark parece muito loucão, velho Olha, não, não, não Isso é muito loucão Quando tu estás Miguel Monteiro, um 4, um 4 A fidar Miguel A fidar Miguel O Miguel Monteiro morreu Vai começar a bater O Miguel Monteiro O Miguel Monteiro... O Miguel Monteiro... Mano... Puta... Ajuda... Me ajuda Me ajuda Me ajuda An, me ajuda An, me ajuda An, me ajuda O cara não tá entendendo nada O Cássio não tá entendendo nada Que problema! Então, perdeste o jogo, mais um garoto Nossa, que maldade, mano Chuta mais forte, né, casa? Saiu a tampa Mano, saiu a tampa do bagulho Miguel Monteiro Foda-se do papai Teste a primeira a jogar o LOL Senta, senta, senta Senta na cadeira, Guilherme Desculpa Desculpa Eu paro de gravar, eu paro de gravar Sai daqui O que é esse? Fogar o Miguel Monteiro Miguel Monteiro Não tora aí, cara Para, para, para Fogar-se, fogar-se Miguel Monteiro Isso não é Miguel Monteiro Tu também Desculpa Essas portas é mais engraçado, né, de abrir de lado Quatro e treze Gol Anda agora, Miguel Monteiro Miguel Monteiro Tá bom, vou cuidar da piscina Onde é que ele tá Onde é que ele tá? E agora? Anda Para com essa merda Para com essa merda Sai, sai Sai, miguel Eu preciso de visualizações, miguel Visualizações E likes, e dinheiro És tu que estás a estragar a casa, miguel Monteiro Tadinho Nossa, pegou a arma Nossa, virou um CS agora Miguel Monteiro Um PS Eu não saio Miguel Monteiro Nossa, vai doer Mano, que maldade Me derguei Caralho, mais essa merda Porque ela quer doente Para Acertou Pelo nozo Pela maçanita, mano Vamos pela janela Pela janela Mas tá pegando Ah, ele fechou Anda lá, putz Sai lá daí Já me aleijaste Olha aí Já me aleijaste Boeco Anda aí, anda aí Anda lá, pi Anda lá Não, não fique cheio Não, não fique cheio Não, pode fazer Isso não se faz Não, não, não 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 Não pode faltar a piscininha Nossa, os cara nem viu Se o Pitch é alguma coisa Imagina Até a próxima Nossa Nossa Bom galera Esse daqui foi o react Como irritar o jogador de LOL Número 6 do Dark Frame Bora conversar um pouco sobre o vídeo Primeiro que eu pedi desculpa aí Por internet Não, não tá ajudando no meio do vídeo, né Precisei dar uma pausa Mas Tudo bem, né Agora começa a passar 500 modos Eu gosto muito do jogador de LOL Uma porque Mano, não tem como você não dar risada E outra porque Foi graças ao Como irritar o jogador de LOL Que eu conheci o Dark Frame Eu gravei um react do Sir Casio Eu acho que foi pra vocês E muitos comentários Pra mim Vai, passa Nossa, que raiva E muitos comentários Pra mim ver O como irritar o jogador de LOL Do Dark Frame Eu não conheci o canal dele Então eu fui ver O que que era E depois do como irritar o jogador de LOL 5 Mano Eu não perco mais nenhum vídeo do Dark Não tem como você não dar risada O cara é muito louco E eu queria agradecer a vocês Porque graças a vocês Que eu conheci o canal dele Então Muito obrigado E mano, eu tô vendo que vai ser igual O trollando o meu amigo lá Do Sir Casio E o Ant Vai chegar numa hora Que o bagulho vai ficar muito sério, mano Eu acho que como irritar o jogador de LOL Número 10 Vai ser tipo A morte do Pi Porque o bagulho tá ficando sério Eu lembro que eu falei num vídeo do Pi Que no Caralho, mano O que tá acontecendo na rua? Eu lembro que no vídeo do Sir Casio vs o Ant Eu falei no vídeo aqui Que o Pi Ele nunca é zoado Ele sempre é o cúmplice das coisas Mas eu não tinha lembrado Desse vídeo Desse quadro No Dark Frame Coitado, mano O bicho fica muito pistola E cara, eu curti demais O Dark lançou dois vídeos seguidos, né Lançou O Gastei 400 reais em raspadinha E agora Como irritar o jogador de LOL Eu gravei esse Porque, mano Tava muito na espera Espero que vocês tenham gostado também Se você gostou Deixe seu like Se o cara que a noção for inscrito Segue as redes sociais Estão na descrição Teu Snap, teu Twitter, teu Instagram Tava conferido aí Que é muito importante E é isso Então Até o próximo vídeo Tchau